Você que estava procurando uma família, um lugar de Deus, você já achou. Amém? Eu vou contar para vocês alguns testemunhos. Quando eu cheguei agora de manhã no estacionamento, desci do carro, aí o irmão Rogério estava lá, acho que ele está lá ainda no estacionamento, ele veio conversar comigo, ele falou assim, pastor, eu tive dois sonhos com o senhor. Aí ele começou a contar os sonhos. Resumindo para você o sonho, ele disse que ele trazia um pouquinho de dinheiro e falava assim, pastor, eu queria que o senhor orasse para multiplicar. E aí naquele sonho, o dinheiro começava a se multiplicar, contava o dinheiro e começava, cada vez que contava, ele ia aumentando. E tem tudo a ver com o que Deus vai falar com a gente hoje de manhã. Aí ele contou outro sonho muito parecido, depois eu vou deixar ele contar para vocês. Só que no sonho, eu fazia um desafio para ele, eu falei assim, eu vou orar para esse dinheiro multiplicar. Mas tem uma condição. Tudo que multiplicar será investido na obra. E nós temos vivido essa multiplicação aqui. Amém? Vocês não deram nem um glória a Deus, nem um aplauso. Olha que coisa linda aí, ó. Uau! Diga comigo, um avivamento está acontecendo em Balneário Camboriú. Culto, fala assim comigo, culto todos os dias às 19h30. Tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente. Então, hoje é dia... Hoje é dia 4, isso aqui vai ser publicado no dia 12, em várias localidades de Balneário. E nós vamos começar, no mínimo, 40 dias de culto. A previsão, né, no nosso coração é que seja 365 dias. O povo é pouco crente aqui. Vocês desculpam, viu, visitante? Mas o meu povo, ele costuma dar glória a Deus, tá? Não vai achar que a minha igreja é fria, não. O povo aqui é crente. Amém? Amém! Semana... Faz duas semanas. Algo começou a queimar no meu coração. Deus falava comigo. Faça cultos todos os dias, ininterruptos. Porque vai vir uma multidão. Aquilo queimava, queimava no meu coração. Falei, Deus, mas quando que eu vou fazer isso? Recentemente, o pessoal da família já sabe, eu oro sempre no sítio. Eu vou no sítio orar. Eu passo as manhãs de quarta-feira no sítio, orando. E alguns meses atrás, eu estava lá no sítio. Deus me pediu para fazer uma oferta. Eu fiz a oferta que Deus mandou eu fazer. E depois daquela... Do momento que Deus falou para mim fazer aquela oferta, eu continuei orando e Deus falou comigo assim. Prepara o seu coração. Porque vai vir uma multidão e você vai perder o controle. Só que não era o perder o controle no mau sentido. É perder o controle no bom sentido. Ou seja, aqui ia ser tanta gente, tanta coisa. Porque pastor, a gente tem mania de querer... É bom a gente querer cuidar de todo mundo. Saber onde está tudo. Tudo no seu lugar. E Deus falou para mim, esquece isso aí, porque vai sair das suas mãos. Você não vai aguentar de tanta... De tão grande o que eu vou fazer. E eu falei, Deus, quando é que isso vai acontecer? E agora, faz duas semanas, Deus queimou muito forte o meu coração para fazer os cultos consecutivos, sem parar. E os altidores já estão pagos, estão prontos. E dia 12 eles serão publicados, cultos todos os dias. Então vai começar no dia 11, domingo. E aí, no mínimo, vai até dia 22 de outubro. No mínimo. Aí de lá para frente, quem sabe. Aí quando Deus falou isso comigo, semana passada, faz duas semanas. Aí na semana passada eu fui em um evento em Itajaí. Quem me conhece sabe que eu nunca vou em lugar nenhum, não vou em evento nenhum, não faço nada. Mas ia vir uma pregadora do Canadá, Stacy Campbell. Aí me convidaram para ir lá conhecer o ministério e eu fui. Ali na igreja Reviver, do Pastor Júnior. A gente tem um bom relacionamento. E aí, cheguei lá, ela começa a falar. E ela começa a falar de avivamento e reforma. E era o que estava queimando o meu coração. E ela começa a falar de avivamento e reforma, avivamento e reforma. E é o que Deus tem falado conosco desde que essa igreja abriu. Avivamento e reforma. Se você não sabe, a família do reino é literalmente uma reforma. Tudo aqui vai ser bem diferente do que você conhece. Sempre por bom sentido, amém? Eu lembro que eu recebi várias palavras para o Pastor Aesosí School, que é a nossa escola bíblica. Quem já conhece um pouquinho? Quem já assiste alguma aula? Bom, todo mundo falava, Pastor, isso aqui é uma reforma. Isso aqui transforma. Isso aqui muda a mente. Isso aqui é algo, o que Deus está fazendo é uma reforma. E nós temos mais de 3 mil alunos. Desses 3 mil, mil aproximadamente são pastores que estão sendo transformados. Estão vivendo coisas tão sobrenaturais. E aí, quando a gente vai abrir a igreja, a igreja na Rua Alemanha, com a Martin Luther. Martin Luther foi o reformador que começou na Alemanha. Só que é crente, dá um glória a Deus aí, está entendendo. Falei, amém, Deus. Agora estou entendendo os sinais. Tudo que Deus está fazendo, Deus vai dando os sinais, amém? E aí ela começou a falar justamente da reforma, e ela começou a falar de Lutero, e ela começou a falar de Calvino. E aí ela começou a falar do testemunho do avivamento que ela viveu na igreja dela, nos Estados Unidos. E aí, de repente, ela disse assim, olha para você ver, fazia alguns dias que Deus tinha falado comigo para fazer culto, todos os dias, eu não estava com coragem ainda. Aí ela falou assim, irmãos, quando o avivamento começou lá na minha igreja, os cultos começaram todos os dias, e a gente só sabia que ia fazer todo dia, não sabia quando ia terminar, ela disse que passou de 365 cultos. Não descansaram nem Natal, nem Ano Novo, foi culto, culto, culto. E aí ela disse que se converteu mais de 100 mil pessoas no avivamento que ela viveu na igreja dela nos Estados Unidos. e esse avivamento espalhou. Nós estamos nisso exatamente agora. Só duas pessoas acreditaram. Nós estamos vivendo isso aqui agora. Pastor, como que eu sei que isso aqui é um avivamento? Como que eu sei que é um mover de Deus? Tudo que está acontecendo aqui é sobrenatural. As coisas de Deus não são naturais. Você pode criar multidões sem precisar do Espírito Santo. Você consegue. Nem sempre que tem uma multidão significa que é Deus que está se movendo ali. Inclusive a multidão dizia, crucifica, né? Jesus. Então como é que eu consigo identificar se é um verdadeiro mover de Deus? No verdadeiro mover de Deus o sobrenatural é restaurado. Os milagres são restaurados. A importância das curas, dos milagres, batismo com o Espírito Santo, é restaurada a posição das autoridades, dos homens de Deus, que é verdadeiramente o homem de Deus. Tudo isso está sendo restaurado nesse lugar. E outra foi o sonho do Rogério, né? Nessa noite. Dentro de um mover verdadeiro de Deus existe finanças ilimitadas. Deus multiplica. Você vê, Elias multiplicava azeite, farinha, né? Eliseu multiplicava, dava de comer. Você vai ver que Eliseu deu de comer a cem homens com vinte pães. O pão se multiplicou. Jesus, multidão vinha, o pão se multiplicava para a multidão, o peixe se multiplicava. Existe multiplicação, existe finanças ilimitadas dentro do reino de Deus. E tudo isso nós já estamos vivendo aqui. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiam o coração do homem, são as que Deus já está fazendo. Não é que está preparado, já está acontecendo. Um dia a gente pode fazer um culto só de testemunhos aqui, irmão, para a gente contar. É muito forte o que está acontecendo. É muito profundo. A minha dificuldade é fazer você entender que você está vivendo esse momento. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio, o povo não soube entender o dia da visitação. Era o dia da visitação, mas o povo não entendeu. Cristo estava diante da multidão, e a multidão não entendeu. A maior dificuldade que eu tenho hoje é fazer você entender aonde você está vivendo no calendário de Deus. E o calendário de Deus nesse exato momento, nós estamos vivendo um avivamento que os americanos estão falando. América Latina, todo mundo está de olho no Brasil. Deus está dando sinais nas notícias. O único país do mundo, só existe um no mundo hoje que não está em recessão ou em inflação. É o Brasil. Deus está fazendo com que o mundo olhe para o Brasil. Americanos estão largando tudo lá nos Estados Unidos, vindo morar aqui, e eles dizem, é porque Deus falou que o avivamento mundial vai ser agora no Brasil. quando eu tinha 16 anos, eu tinha mudado para os Estados Unidos. e eu fui em um culto. E era uma vigília, tinha uma senhora americana, cabecinha branca. Ela orou para uma mulher cega na minha frente, a dois metros, um metro da minha frente. A pessoa foi curada e aquilo me impactou. Cego, dos dois olhos. Quando ela terminou de Deus usar ela para esse milagre, ela apontou o dedo para mim e ela me deu uma profecia. Ela disse, rapaz, você. E eu tinha 16 anos. Ela disse assim, ela me deu duas profecias. Ela disse assim, número um, eu vejo o número 17 no seu pescoço. Quantos anos você tem? Eu falei, 16. Ela disse, quando você fizer 17 anos, o seu ministério vai começar. E realmente, no meu aniversário de 17 anos, foi um culto na minha casa, deu mais de 50 pessoas e ali Deus operou o grande primeiro milagre do meu ministério. Daquele, do meu aniversário de 17 anos até hoje, toda a minha vida tem sido carregada de sinais, milagres e maravilhas. Agora ela deu uma segunda profecia. Naquele mesmo dia, junto com aquela profecia. E eu acho que eu, se eu já falei isso, foi uma ou duas vezes na minha vida, eu vou contar hoje para vocês. Naquele dia, ela falou assim, eu vejo você muito grande com os braços abertos, como se fosse o Cristo Redentor. Ela disse, e você está bem alto, bem grande, com os braços estendidos, e você está com os braços abertos para a nação brasileira. Ela disse, você vai ser como um pai para aquela nação. Eu tinha 16 anos. Eu falei, eu nunca vou voltar, nunca mais eu vou pisar no Brasil. Porque eu tinha ido embora, eu estava morando nos Estados Unidos e o Brasil, para mim, naquela época, era, todas as coisas ruins que tinham acontecido com a minha família tinham sido aqui, eu não queria voltar. Eu falei, eu vou ficar nos Estados Unidos, daqui eu vou para a Europa. E eu rejeitei aquela profecia por muitos anos. E com 17, comecei o ministério, comecei já a fazer a primeira cruzada de milagres com 17 anos. desde os 17 que eu prego, nunca parei até hoje, nunca vou parar, amém? Fui para a Europa com 20 anos. Eu estava no, terminei a escola bíblica, o Instituto Bíblico. E eu pensei, agora vai começar meu ministério. Eu estava aguardando que os pastores da igreja me colocassem para fazer alguma coisa. aí eu me formei e não tinha nada para fazer. Eu entrei na maior crise existencial que você possa imaginar. Eu falei, gente, eu me formei, eu me capacitei, eu amo pregar, Deus me usa. Eu nem nunca tinha conversado com o pastor. Louve a Deus se você tem acesso ao pastor, amém? E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu entrei numa crise uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu falei, Deus, o que eu faço? E foi um ano de luta, sem ter direção de nada, sem saber para onde que eu ia, sem saber, tinha igreja, mas era como se eu não tivesse. Aí um dia eu ouvi alguém falar assim, a palavra Espanha. Aí quando eu ouvi Espanha, não sei nem como que eu ouvi essa palavra, meu coração queimou e Deus começou a colocar no meu coração, você vai para a Espanha, você vai para a Espanha. Eu falei, gente, eu vou para a Espanha. Aí eu comecei a orar pela Espanha, comecei a chorar pela Espanha, eu falei, eu chorava. Aí chegou um dia que eu falei assim, eu estou ficando louco, porque ir para a Espanha era igual, vou falar para qualquer um de vocês agora, ir para a Bulgária. Faz sentido para vocês? Não tem sentido nenhum, né? O que eu vou fazer na Espanha? Aí eu falei, eu estou ficando louco, vou parar de orar no negócio de Espanha. Aí eu estava desesperado, ó irmãos, eu não recomendo, isso aqui é heresia, tal que eu vou falar para você. Eu estava tão desesperado, eu já confesso as minhas heresias já. Eu estava tão desesperado, eu tinha aquela, eu era assembleiano, eu tinha aquela Bíblia de estudo pentecostal, quem já teve aquela Bíblia de estudo pentecostal? Ou a, já peguei os bleia, tudo aí ó. Ou aquela, eu não sei se era a plenitude ou o de estudo pentecostal, uma daquelas duas, era pretinha aqui, com dourada assim. E eu no meio do meu desespero, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu vou abrir a Bíblia e vou pôr o dedo, está aí a minha heresia. Não faça isso, tá? Mas eu estava tão desesperado, eu falei, é a única coisa que eu vou fazer, porque eu estou muito desesperado. E, e aí, alguém tem essa Bíblia aí? Não? Cadê os bleia aí? Tem aí não? Está com você agora na igreja? Alguém está com ela aqui? Não? Depois você olha então. Está com ela aí? Está em casa. Eu fechei o olho, falei, Deus, aí eu falei assim, Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu vou pôr o dedo, se o Senhor não fala nada de missões, eu não fala nada de, de Espanha, eu nunca mais vou orar pela Espanha, eu estou achando que eu estou ficando louco. Aí eu fechei o olho e coloquei o dedo. Falei, Deus, é agora, pelo amor de Deus, fala comigo. Já pensando que ia dar errado. E aí, antes do livro de Romanos, e todos os livros, tem uma folhinha de estudo. Está escrito ali a data, o autor, e tem ali a palavra propósito. Por que que o livro foi escrito? Meu dedo caiu embaixo da palavra propósito, no livro de Romanos, e a frase, onde caiu meu dedo, estava escrito assim, Paulo preparava a sua viagem missionária para a Espanha. Pode abrir, qualquer um que tem essa Bíblia, vai estar escrita essa frase lá, Paulo preparava a sua viagem missionária para a Espanha. Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu vou embora para a Espanha. Ela, o que você está falando, menino? Eu falei, não quero saber, mãe, daqui 48 horas eu quero estar entrando no avião, me ajuda. Ela, estou cortando o cabelo da dona do salão aqui agora, da agência de viagem agora no meu salão. Falei, então fala com ela que ela me acha uma passagem em 48 horas. 24 horas para fechar a conta de banco, para vender o que eu tinha, para entregar o que eu tinha, e no outro dia eu queria embarcar. Aí ela falou, olha, só tem uma passagem para a Espanha daqui 48 horas, ela reservou para você. E aí eu fui para lá. Aí eu falei, agora Deus tem uma, Deus me quer na Europa, eu já estava seis anos nos Estados Unidos, eu fiz o high school, fiz o Bible school, fui para a Europa, agora vou ficar na Europa, Deus me quer na Europa. E foram, anos de muita aprendizagem. Quando eu cheguei lá na Espanha, eu cheguei para o pastor lá, um irmão, na verdade era um irmão lá, que era diácono, que ele estava começando uma obra. Eu falei, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Ele falou, aqui você vai morrer de fome. Eu falei, não, mas eu vim como missionário, eu pus o dedo lá, e apareceu para mim, que eu tinha que vir para cá. E ele falou, olha, vai arrumar emprego, que aqui não tem nada, Evangelho aqui, lá é 0,1% de Evangelho. No Brasil é, sei lá, 30, 40% de Evangelho. Lá é 0,1%. Ele falou, aqui não tem igreja, aqui não tem essas coisas, aqui ninguém vive de pregar o Evangelho, aqui todo mundo que quer pregar o Evangelho, morre de fome. Eu falei, não, mas eu lembro que Deus falou comigo. Aí eu fui, falei, então, bom, eu não tenho preguiça para trabalhar, eu trabalho desde os 11 anos de idade, eu vou trabalhar. Aí eu mandei meu currículo, eu mandei meu currículo para todo lugar, e meu dinheiro tinha acabado, faltava, acho que 20, 30 euros para acabar meu dinheiro. Nesses dias eu já estava comendo só arroz, não tinha mais nada, porque eu também não ligava para ninguém para pedir dinheiro. Eu falei, Deus me mandou, Deus vai me sustentar. E aí, mandei meu currículo, umas 100 empresas, 100 ofertas de trabalho, tudo alegando que eu falava inglês, para ver se eu usava isso como ferramenta para trabalhar. E aí me chamaram. Aí pensa, coloquei, fui para a entrevista, coloquei meu terno pentecostal. Quem sabe o que é um terno pentecostal? Aquele que cobre a mão aqui. Só eu que sei, gente. Cobre aqui, até a aliança. Falei, eu vou para a minha entrevista, vou arrumar meu emprego. Eu tenho um emprego agora, você vai ver. Já fui profetizando, frio, fevereiro na Europa, irmão, pensa no frio. E aí, viajei do outro lado de Madrid, viajei de trem até chegar do outro lado. Cheguei do outro lado e andei ainda mais uns 15 minutos depois de descer da estação de trem. Cheguei no lugar, eu bati o olho, para ver se era mesmo, não estava acreditando. Tinha praticamente um altidor, a placa era tão grande, quase um altidor. Dizia assim, a foto de uma bruxa, embaixo dizia assim, magia negra, magia vermelha e magia branca. E tudo de vidro, se eu olhava lá dentro, era uma loja de artigos de bruxaria, tinha demônio da minha altura, tinha demônios, demônios mesmo, com duas caras, com órgãos genitais, coisas mais horríveis, como se fosse a decoração da casa do diabo. E eu falei, meu Deus, é a mesma pessoa. A bruxa estava procurando alguém para traduzir ela em inglês. Pensa no desaforo, eu falei, o pastor disse que pastor aqui passa fome, e a bruxa quer me contratar. para traduzir ela para os clientes dela da Inglaterra que vinha. E eu falei, eu falei, mas eu fiquei numa raiva, falei, vou embora. Irmão, pensa, meu dia já estava assim, no último, o último dinheirinho que eu tinha, eu falei, e agora, o que eu faço? Aí Deus falou para mim assim, entra e prega para a bruxa. Eu falei, mas nunca, está repreendido. Eu falei, pronto, o que faltava? Eu vou entrar aqui para conversar com essa bruxa, ela vai me sacrificar para o Satanás, e ninguém vai saber, porque ninguém sabe onde eu estava, em um país que ninguém me conhece, ninguém sabia que eu estava ali. Eu falei, pronto. Aí eu comecei a brigar com Deus lá fora. E eu falei, Deus, se vier alguém de branco agora e falar comigo, eu entro. Olha que eu falei isso, alguém tocou meu ombro assim, uma pessoa toda de branco, eu falei assim, ô moço, você conhece aqui? Eu falei, não conheço nada aqui não, moço. Não sou daqui. Aí eu, Deus, aí eu sentei num banco lá, frio, fevereiro, ninguém fica sentado lá de fora, eu sentado lá de fora, tremendo de frio. Eu falei, se aparecer alguém de vermelho naquela esquina, agora eu vou, aparecia a pessoa de vermelho. Falei, gente do céu. Aí eu fui, fui lá para frente, falei, agora eu entro. Aí a hora que eu ia entrar, irmão, mas eu tremei as pernas de novo, fui embora. Falei, não, vou embora. Aí eu dei uns quatro, cinco passos para frente, assim, no máximo dez passos, o Espírito Santo falou assim, maior é o que está em ti do que o que está lá dentro. Aí eu fiquei peitudo, irmão, aí eu até desabrochei o paletói, falei, agora? Fala, agora, irmão, não sei o que entrou em mim, né? Como diz o Tiago Terra, fiquei tomado. Toquei a campainha, aí a secretária abriu a porta, falei, rapaz, bruxa tem secretária aqui na Europa, o negócio é chique. Aí ela, eu falei, ó, tem uma entrevista aí com a dona Estreia, o nome dela. Ela, estamos te aguardando, você está atrasado. Falei, é, fiquei brigando com Deus ali fora. meu irmão, quando eu entrei lá dentro, parecia que todos aqueles bichos que estavam lá dentro, estavam me olhando, aqueles demônios, mas era muito estátua de demônio. E eu comecei a repreender, né, falar em línguas. Falei, vou falar em línguas aqui, ela sabe que eu sou estrangeira, ela vai achar que eu estou falando inglês, qualquer coisa. E ela ficava lá, aguarda aí que ela já vai mandar você descer. Eu falei, descer aonde? Ela é lá no porão. Aí que eu comecei a falar em línguas, e a mulher me olhava assim, ela tentando entender que idioma que eu estava falando. Eu falei, ela sabe que eu sou, vim aqui para falar outro idioma, né? Aí ela falou, Pedro, pode descer, né? Aí ela abriu a porta para mim, assim, a escada do, tinha um, em cada degrau, tinha um demônio. Em cada degrau, tinha uma estatuazinha, assim. Já dava vontade de dar uma bicuda, cada um. Fui descendo. Quando eu desci lá embaixo, no porão, estava a dona estreia, sentada num trono, literalmente um trono, uma mesa na frente dela, com um pentagrama, e um símbolozinho ao redor do pentagrama, e em vez de ter uma flor, ela tinha um negócio com três chifres de bode, assim. E ela estava com um turbante branco, e um monte de colares. Aí ela disse, buenos dias, eu sou estreia, sacerdotisa de Oia. Sacerdotisa de Oxalá, mais ou menos assim a tradução. Eu falei, eu sou Pedro Medina, tudo bom? Aí ela falou assim, você trouxe o currículo? Eu falei, eu trouxe o currículo. Mas aí, irmão, já estava no espírito, eu falei, eu trouxe o currículo, mas eu não vim procurar emprego. Aí ela olhou assustada, igual você está me olhando agora aí. eu falei assim, eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Pus o dedo na cara dela assim, falei, eu venho da parte de Deus, te trazer um recado. Aí eu falei, Deus, qual que é o recado? No milésimo de segundo, assim eu, porque quando o pentecostal, ele quer pensar no que Deus quer falar, ele fica falando em línguas, assim diz o Senhor, dá tempo dele pensar, lá não podia fazer isso. Os pentecostais sabem do que eu estou falando? o resto aqui é tudo, não sei de onde vieram. Deus tem uma palavra para você, falei para ela. E ela no trono lá, assim, toda assustada. Aí Deus, né, começou a fluir, como Deus nunca deixa a gente na mão, amém? Falei assim, você tem um problema pessoal, que você procurou todo tipo de entidade, já fez todo tipo de trabalho, já invocou tudo que é, é coisa para poder resolver esse problema pessoal seu, e nada, já faz muitos anos, e nada nem ninguém conseguiu resolver. Eu venho como profeta te dizer, que só Jesus de Nazaré, tem a solução, para o seu problema. Aí eu falei, aí eu fiquei mentindo, falei, você sabe muito bem do que eu estou te falando. Aí ela baixou a cabeça, fez assim. Aí, eu falei, tem mais, Jesus te ama. Deus me tirou lá do Estados Unidos, me trouxe aqui, porque ninguém ia ter coragem de entrar aqui, para dizer essas palavras. Eu falei, você é uma pessoa, que tem procurado, o mundo espiritual, mas você está procurando pelo lado das trevas, e Deus está te chamando para a luz, Deus tem um propósito na sua vida. Eu fui pregando, não deixava ela falar, eu que ia falando. Aí eu falei, Jesus morreu na cruz, para te salvar e tal. E qual eu fui falando? Aí quando eu terminei de falar, ela levantou a cabeça e falou assim, eu precisava saber se Deus me amava. Falei, ele te ama, peguei o currículo, pus na mão dela, falei, está meu telefone aqui, se você quer saber de Jesus, quiser uma Bíblia, quiser saber de uma igreja, quiser procurar mais de Deus, está aqui. Ela, muito obrigado. Ela falou, então você não quer nada de emprego. Eu falei, não, só vim trazer essa mensagem da parte de Deus para você, eu preciso ir embora, eu posso ir? Ela falou, pode. Aí eu, tchau. Subi naquelas escadas, dava dois saltos em cada escada, antes que ela mudasse de ideia. Cheguei lá fora, pensa num homem frustrado. Falei, Deus, eu estou num país que não é o meu, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada, aí eu vim aqui pregar para uma bruxa, nem sei se essa mulher ia me matar. Aí Deus falou assim, cala-te. Foi a única vez que Deus mandou calar, com essa forma, cala-te. Ele falou assim, a entrevista não era com ela, era comigo. Você está contratado. E aí, meu querido, aí eu cheguei lá na casa, falei, ah, Deus fez isso e tal, os irmãos ficaram meio assim, e falei, eu preciso de um lugar para pregar. Aí, um irmão que era dessa igreja, falou assim, ó, eu conheço o diácono de uma assembleia de Deus, que conhece o pastor, e o pastor ficou sabendo que você está aqui, ele falou para o diácono, para o diácono falar para mim, para mim, falar para você, que é para você pregar lá. Eu falei, quando, que hora? É o primeiro lugar que eu ia pregar, é comigo mesmo, o que eu mais queria é pregar lá na Espanha. Aí, fui para o culto, cheguei lá, o culto já tinha começado, aí, fiz tudo certinho, né, minha gravata, subi no púlpito, ajoelhei na cadeira, como se, paz do Senhor, quem sabe o que eu estou falando. Aí, o pastor chegou e, olha, hoje está aqui o pastor Pedro Medina, veio dos Estados Unidos, vai pregar para a gente. Primeiro lugar que eu vou pregar na Espanha. Na hora que ele me passa o microfone, eu pego no microfone, na hora que eu vou saudar a igreja, com a amada paz do Senhor. Eu não consigo, Deus fala assim, tem uma mensagem para ele. Eu pego o microfone, eu não cumprimentei a igreja ainda, eu falo assim, pastor, assim te diz o Senhor. Essa igreja não é sua, esse povo não é seu, Deus está te levando embora daqui. Primeira palavra que saiu da minha boca, eu falei, e agora? Já fiquei olhando lá para o fundo, para ver, me sair correndo, para onde que era a porta de saída, fiquei esperando a cara do pastor, quando você profetiza, você fica olhando para a cara. Se dá cara de raiva, ele começou a chorar. Falei, é bom. Quando você profetiza, a pessoa chora, é de Deus. É bom. Falei, Deus, acertei. aí ele falou assim, varão, daqui duas semanas eu estou indo, assumir uma igreja em outro local da Espanha, e eu estou entregando essa igreja, eu não tinha nenhuma confirmação de Deus, eu estava muito triste, e essa palavra me trouxe confirmação, agora eu estou feliz. Aí ele falou assim, deixa Deus te usar varão, falei, terra. O culto já começou no fogo, irmão. Aí eu peguei aquele microfone, irmão, Deus começou a fazer maravilhas naquela noite. E, aí eu falei, tem uma mulher aqui, com a perna curta, e Deus vai fazer a perna dela crescer. A mulher deu um grito lá atrás, fiquei assustado, nunca tinha visto um grito daquele, não tinha sentido aquele grito. Aí eu cheguei para ela, eu falei, por que você está gritando desse jeito? Ela, pastor, você não vai acreditar, eu falei, vou sim, eu briguei com o meu pai, hoje de manhã. Eu falei, você brigou com o seu pai? Ela falou, aí ela veio, ela veio mancando, ela andava assim. Meu pai mandou eu fazer, amanhã, segunda-feira, ir no médico, para fazer a plataforma, para pôr debaixo do meu pé, e eu disse, eu não vou fazer, porque ainda minha perna vai crescer. Ela profetizou de manhã, e eu pregava à noite. Aí, irmão, você já conhece, né? Quem aqui da família do reino já viu, né? E aí aquela perna, eu chamei todo mundo para ver, eu falei, ninguém pisca, todo mundo com o olho aberto, a perna dela, cresceu, coisa mais linda do mundo, e virou aquele avivamento. Aí o pastor falou assim, ó, semana que vem, eu vou dar a posse da igreja para o outro pastor, e você vem pregar, e vai ter os pastores de toda a região, de toda a denominação aqui, para você pregar na frente deles. Eu falei, é de Deus, aí que vai abrir as portas. Aí na outra semana, eu fui pregar de novo, na mesma igreja, cheguei lá, aquele monte de cadeira no púlpito, os pastores, tudo lá. Alguém sabe do que eu estou falando? E eu, pá, você é pregar, e falar do reino, e de milagre, e avivamento, e um são, e Deus começou a operar milagres, e perna crescia, aquela coisa toda. De repente, o pastor de todos eles, que era o pastor da denominação toda, falou assim, Medina, minha perna também é curta. Só que eu estava, como disse, eu estava tomado, irmão. Aí eu falei, senta aí, pastor. O pastor sentou, esticou as pernas, realmente era mais curta, e eu comecei a orar, e pá, que a perna cresce. E a perna cresceu, foi coisa linda. Só que quando eu estava com as duas, as duas pernas na minha mão, os dois pés na minha mão, eu vi que um pé era menor que o outro. Eu olhei assustado assim, ele olhou para mim, ele falou assim, eu tive paralisia infantil, e essa perna não desenvolveu, a perna ficou mais curta, e o pé ficou menor. Só que a perna já tinha crescido. Aí eu falei para ele, então tira o sapato. E aí eu fiquei com os dois pés dele na minha mão, assim, um pé menor que o outro. E ele falou, eu compro dois pares de sapato, para poder casar, né, o par, por causa disso. Eu falei, nunca mais você vai precisar comprar dois pares de sapato. E aí o pé dele na minha mão, a igreja inteira estava olhando, o nome dele é pastor Rui Barbosa, quem quiser pesquisar, eu mando o telefone dele para você, ele testificar, ele mora em, ele é do Assembleia de Deus, Ministério Fama de Goiânia, eu tenho o testemunho dele gravado aqui, com a autorização dele para colocar no meu livro. Quem quiser tirar a satisfação, pode ligar para ele. Aí eu falei, pé, cresce em nome de Jesus. E o pé dele cresceu na minha mão, foi visível, todo mundo viu. Aí, ele foi embora descalço, porque ele não conseguia mais colocar o sapato. E ele ainda conta esse testemunho, aonde ele vai. Pastor Rui Barbosa, Ministério Fama Goiânia, pode pesquisar. E aí, aí imagina, aí ele falou, quero você ir lá na sede agora. Aí Deus começou a abrir as portas, os milagres aconteceram. E eu vivi um tempo, dez anos na Espanha, conheci minha esposa, casei, abri igreja, abri rádio, abri escola bíblica, eu preguei em quase todos os cantos daquela nação. Fiz o maior evento cristão do norte da Espanha. Quem lembra da história? Preguei onde se imaginar, Deus fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O testemunho do pé crescer é pequeno, se eu te contar os outros, que nós já vivemos lá. E aí, eu estava bem casado, com a igreja aberta, minha esposa tinha uma loja, eu tinha uma rádio, uma escola bíblica, igreja, tudo. E Deus falou assim, Deus trouxe uma profetisa para pregar na igreja, ela disse assim, Deus vai matar tudo que você tem. E eu senti alegria. Falei, que coisa louca. E aí, porque na hora que ela falou, eu entendi, Deus falou assim, eu vou tirar, porque eu vou te dar algo totalmente diferente. E aí, eu abri meu coração, falei, amém, é de Deus. E aí, eu não resisti, sabe, foi muito bom aquela palavra. Então, fui lá, entreguei a rádio para outra igreja, fui fazendo as coisas, fui fechei a loja, porque a pior coisa do mundo é você resistir, é você tentar ressuscitar o que Deus está matando. E tem gente sofrendo aqui, porque Deus está querendo tirar você de um lugar e te levar para outro, Deus está querendo fechar uma coisa para te dar outra e você está resistindo. Eu, graças a Deus, não resisti nem um dia. Falei, é para fechar, eu vou fechar, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. A pior perca de tempo do mundo é tentar ressuscitar o que Deus já está matando. Aí Deus falou assim, agora vocês vão para as nações. Aí nós fechamos, guardamos nossas coisas num galpão lá do meu sogro, fizemos as malas e Deus falou, agora nós vamos ministrar nas nações e começamos a viajar. E aí, aí eu falei para minha esposa, vamos para o Brasil, vamos ficar três meses lá para você conhecer minha família, que ela não conhecia ainda. mas jamais pensei em morar aqui. E aí eu vim para cá, os três meses viraram seis, os seis viraram um ano e Deus falou, vocês vão morar aqui, vocês vão ter uma igreja aqui. E eu falei, Deus, eu tinha sotaque ainda, eu falava mal português na época, já estava tantos anos fora. E aí olha o que acontece. Falei, Deus, tá bom, eu vou morar então um Guarulhos do lado do aeroporto, porque eu não quero ficar no Brasil, eu quero ficar viajando. Aí Deus falou, não é ali. Eu falei, Deus, então eu vou morar em Campinas, lá de Viracopos, que eu vou ficar viajando. Aí nós íamos visitar Balneário e Deus falou, é Balneário. Minha esposa falou, é Balneário. Eu falei, Deus, mas Balneário, aeroporto ruim, navegantes, eu falei, nada a ver, eu quero as nações, o que eu vou fazer em uma cidade pequena? Não estava entendendo ainda do que Deus queria. E outra, não queria nunca mais abrir igreja, lá a gente tinha sofrido muito na Europa. Falei, eu vou ficar fazendo um seminário bíblico, que eu tinha, Exouzi School, e vou ficar fazendo as cruzadas, minhas conferências, vou ficar como itinerante. Cheguei no Brasil, chegamos em Balneário, sem condições, sem nada, só eu e minha esposa, totalmente desconhecido nessa cidade. E mudamos para cá, foi um milagre mudar para cá, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos carro, era eu e minha esposa, ela com barrigão, ela grávida, nós não tínhamos amigos, nós não tínhamos familiares, nós não tínhamos nada, só tínhamos uma palavra, que era para morar aqui em Balneário. E nós fomos obedientes e viemos. A gente tinha medo de sair na rua, a gente não sabia como que funcionava, a gente não sabia se entrar em uma esquina, não sabia fazer compra, a gente não sabia como que eram as coisas aqui. eu fui criado fora, ela também, totalmente estrangeira. Eu falei, Deus, o que o senhor quer comigo em Balneário? A gente andava 15 a 20 quilômetros por dia e ela grávida, porque a gente não tinha carro e naquela época não tinha Uber ainda. E aí, em 2000 e... na virada de 2017, a gente mudou para cá em 2017, para o ano 18, Deus falou assim, você vai receber um convite para ir para a África. Aceite o convite. Efetivamente, aconteceu. Recebi o convite em janeiro, fevereiro, para ir em maio. Em maio, eu peguei, entrei no avião, fui para a África, para Moçambique, pregar numa conferência. Quando eu entro naquele lugar, Deus fala comigo assim, eu não te chamei aqui para você pregar, você vai pregar, mas eu tenho outro propósito para você. E quando eu estou ali na África, durante três dias, irmãos, eu fiquei três dias tendo sonhos, visões, e eu só chorava. Eu fechava o olho, eu tinha visão, e a visão era de Balneário Camboriú. Eu vi uma mega igreja construída nesse lugar, e uma faculdade bíblica, e Deus dizia assim para mim, vai, que eu sou contigo, você vai começar uma igreja, é para isso que eu te trouxe ali. E toda vez que eu fechava o olho, eu tinha uma visão, outra da visão que eu vi foi toda essa região como uma mulher grávida, um bebê de nove meses dentro, e Deus dizia que essa região era uma maternidade de homens e mulheres de Deus que iam ser enviados para todas as nações da Terra. E eu vi as flechas saindo daqui. E eu só chorava, porque eu tinha medo de abrir. Eu falei, Deus, eu vou sofrer muito, porque só tem dois tipos de pastor. Preste atenção. Aquele que Deus fala para ele, vai, abre a igreja, porque ele não quer abrir, mas aí Deus obriga, ele vai. E tem o inocente, que é bobo, porque ele quer abrir a igreja, porque ele quer ir, porque ele gosta de sofrer. Porque não existe... Porque ninguém recebe mais paulada, ninguém sofre mais do que pastor. Tudo que você faz, alguém está achando ruim. Se Deus te usa em milagre, já teve alguém que fez cara feia aqui, porque eu falei de milagre. Aí, se você não tem milagre, faz cara feia, por quê? Porque não tem milagre. Ah, vou mandar para Jesus te levar para o céu de uma vez, meu filho. Aí, se o pastor prospera, ah, pastor, olha o que ele faz com o dinheiro. Aí, se o pastor não prospera, está vendo? Não tem a benção de Deus, o pastor não prospera. Ah, miséria ser pastor. Eu falei, eu não quero ser pastor, não. Aí, Deus falou, você vai ser pastor. Você vai abrir uma igreja. E serei contigo, e vai ser grande. E ele... Aí, Deus começou a me mostrar, eu fechava o olho, Deus me mostrava. Aviões, ônibus chegando de tudo que é lugar do mundo, para Balneário Camboriú. E eu via multidão, e multidão, e multidão de gente. E Deus dizia, eu vou fazer coisas grandes. E Deus dizia, que nessa região... Aí, Ele falou algo muito sério comigo. Deus disse assim, eu entreguei duas unções para esse lugar. Você vê, eu não conhecia nada, irmão. Não sabia nem nome de igreja, nome de pastor. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem quem que era pregador e cantor brasileiro. Não sabia nada. Deus falou, eu entreguei duas unções para essa região. Eu entreguei a unção das missões, e eu entreguei a unção das riquezas. E Deus disse, e para aqueles a quem eu entreguei as missões e as riquezas, me foram infiéis. E eu te levo para lá, e eu vou colocar nas tuas mãos as missões e as riquezas. Eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. No último dia, antes de ir embora, se levanta um profeta, que estava lá pregando, da Áustria, profeta austríaco, ele aponta o dedo para mim, diz assim, Medina, enquanto eu estava chorando, entenda essas visões. Deus acaba de te entregar 50 nações. E aquele número, 50 nações, nunca saiu da minha mente, nem do meu coração, daquele dia em diante. E eu vim para cá. Procurei todas as ruas de balneário para abrir uma igreja. Sem dinheiro, sem nada. Primeiro culto que a gente fez, eu dei 100 reais para um menino, vim de navegantes, com o som emprestado que estava sobrando na igreja, Assembleia de Deus de Navegantes, e para ele tocar o teclado e cantar para mim. A gente não tinha dinheiro para nada. O irmão da Angélica. E aí, procurei todas as ruas. A única rua que eu consegui achar o lugar para abrir a igreja foi na Rua Áustria. A igreja ainda nos documentos é a Rua Áustria e nós temos entrada aqui na Rua Áustria. O profeta era da onde? Da Áustria. No segundo ano da igreja, a gente decide fazer um evangelismo em todas as ruas do bairro. Aí eu falei para o Fernandinho, que está aí tocando o teclado, eu falei, Fernando, puxa toda a lista de todas as ruas do bairro e divide por ruas para a gente dividir as equipes de evangelismo. Quando ele puxa todas as ruas do bairro, eu falo assim, soma aí quantas ruas tem nome de nações? E aí quando ele fez a conta, deu 50 nações do bairro da nações, começando pela Rua Áustria. Você tem um glória a Deus aí? Não. Depois que eu já estava fazendo culto aqui na Rua Áustria, alguém falou para mim assim, pastor, essa rua inteira aqui era uma igreja. Eu falei, ah é? E fechou? Aí eu fui procurar um galpão que estava ali na esquina, que hoje ali ainda é uma igreja ali. A dona abre para mim, tudo abandonado. Ela disse para mim assim, pastor, o senhor primeiro a entrar aqui desde que essa igreja fechou. E quando eu entrei lá, tinha um púlpito, que era o púlpito da luz da vida. E o púlpito estava podre. A gente pegava assim as... o... como é que chama isso aqui? como é que chama essa madeira aqui? Compensado, naval, não é? Prensado, arrancava assim, caía quilos e cupim. E eu comecei a arrancar aquilo ali. E eu comecei a reconstruir aquele púlpito. A reconstruir o púlpito podre. A primeira pessoa que entrou naquele lugar fui eu. E no meio daquilo, eu lembro até hoje, que minha ficha não tinha caído, eu não sabia nada, não conhecia nada, não sabia de nada, irmão. Eu tinha vindo de paraquedas da Europa para cá. Mas no meio do processo, que eu estava arrancando aquelas madeiras podres e refazendo aquele púlpito, veio as palavras que eu tinha recebido lá na Europa. Que Deus estava me entregando. E que Deus estava reconstruindo em um altar caído. Quem é bom entendedor, entendeu. Nunca quis nada disso, nunca pedi nada disso. Mas Deus falou, eu vou fazer com você. Hoje nós temos nessa igreja ex-cego, ex-surdo, ex-paralítico. Você, filha, nem sei o que você era. Quantos milagres Deus fez na sua vida? Hã? 26 milagres. Ela literalmente foi atropelada por um ônibus? Literalmente, ela foi atropelada e ficou toda bichada. Havia uma mulherzinha torta, Deus endireitou ela inteira, de cabeça aos pés, sem contar o que fez na alma, no coração dela. todo o culto aqui é um culto de unção, de milagres. Aí, eu não tinha carro, minha esposa deu a luz, grávida, bebezinho, recém-nascido, eu falei, Deus, e agora? Não tinha dinheiro para comprar carro. Fui lá no Mato Grosso, pedi para o meu pai, falei, pai, pelo amor de Deus, me vende seu carro, parcelado. Aí eu comprei o carro do meu pai, na verdade, não comprei, ele me deu para mim pagando as parcelas. Acho que foi os primeiros meses de culto aqui, a gente ia mudar para esse galpão para construir aqui o mezanino, aí eu ofertei o carro. Minha esposa continuava com o bebê recém-nascido sem carro. E a gente pôs o dinheiro aqui. As pessoas olhavam e falavam assim, vocês são tudo loucos. Eu falei, eu acredito no que Deus falou para mim. eu acredito no que Deus falou para mim. Fiquei dois anos pagando aquele carro sem ter o carro. Meu pai nunca soube o que eu ofertei aquele carro. E a gente andando de Uber. O Uber, muitas vezes minha esposa vinha com o carro com o bebezinho e o Uber rejeitava, falava assim, olha, com o bebê não vai dar porque não cabe, está ruim, isso aqui, isso cancelava a viagem. A gente vinha pregar aqui, na rua Alsta, não tinha ar-condicionado. Você imaginou uma igreja, eu não tinha noção do que era balneário, não sabia que o povo aqui era chique. Eu falei, depois que eu caia a ficha, eu falei, quem que ia congregar numa igreja sem ar-condicionado em balneário e Camboriú? Eu pingava a suor assim, eu achava que era normal, isso. Aí nós conseguimos um ar-condicionado, acho que 12 mil BTUs, que não fez nem cócega, mas Deus nos deu aquele ar-condicionado só para conhecer o obreiro Tiago, que ele veio instalar, ele veio instalar com aquela cara tipo assim, vou instalar, mas um de 12 mil BTU. Era o que tinha, mas foi o que trouxe o Tiago para a igreja, né? Aí nessa ele ficava ouvindo as pregações, assim, ele fala, rapaz, esse negócio é diferente aqui. Quatro anos de igreja, nós inauguramos um tempo por ano. E agora nós estamos construindo um para 1.400 lugares. Nós estamos vivendo um avivamento. As pessoas saem do Brasil inteiro para vir aqui. tem um vídeo no YouTube, eu recomendo você assistir, do menino de 13 anos, que ele era cego, saiu com um avô, acho que era Londrina, ou Maringá, Londrina. Está o vídeo lá no YouTube. Criança cega, dos dois olhos, segurando no ombro do avô e da avó. Aí ele falou assim, pastor, para me enxergar, eu lembro que ele colocava o celular aqui, ele encostava na bochecha, assim, para conseguir ver alguma coisa no celular. Aí eu só sei que tinha uma família lá de Londrina, sentada lá, acabou o culto, foi o culto da manhã, foi uma época que a gente fez o culto de manhã. Aí eles, eu estou indo embora, eles falaram, pastor, nós viemos aqui, porque ele é cego, quer ser curado. Eu falei, meu Deus, não tem um santo, não tem louvor, não tem nada aqui, o povo já estava indo embora. Mas eu falei, se eles vieram de tão longe, aí eu orei pelos, depois você assiste lá, tem o vídeo da cura e do testemunho. Seja curado. Os dois olhos abrirem da criança. Pegou a Bíblia, começou a ler de longe, assim, está curado até hoje. Dá um aplauso a Jesus. Você está vivendo dentro do avivamento. Deixa eu dizer algo para você. Deus está pegando no Brasil todo pessoas e está trazendo para esse avivamento. Você é importante para esse avivamento. Nós temos aqui, o pastor Adriano tem o livro dos sonhos. As pessoas toda semana têm um sonho com a igreja. Muitas pessoas são pessoas que não conhecem a igreja e elas sonham. Aí elas sonham com a mesma visão que eu tinha lá na África. Elas sonham com os aviões chegando, os ônibus chegando, a mega construção, a faculdade. Eles começam a sonhar com tudo que Deus já tinha falado que ia fazer, só para nos confirmar. e confirmar. Eu lembro quando a gente era meia dúzia de irmãos ali do outro lado, eu falei assim, um dia nós vamos ter uma igreja em Balneário Camboriú, que quem chegar, quem virar na avenida assim, vai olhar de longe, vai achar que é um shopping. Muito grande. Vai ser a estrutura de um shopping. Vai ter praça de alimentação, tudo. Vai ser uma mega estrutura gigante. Vai ter um hotel. Eu falava isso para meia dúzia de pessoas. Aí a irmã Patrícia, está aí não, Patrícia que cuida do coral. Ela chegou na igreja, eu nunca tinha conversado com ela, irmão. Ela tinha acabado de entrar na igreja, eu nunca tinha conversado com ela. Ela era nova na igreja, e ela não sabia de nada. Aí um dia ela chega assim, pastor, eu tive um sonho. Aí ela queria contar o sonho. Eu falei, como é que foi o sonho? Ela falou, pastor, eu sonhei que eu estava numa construção muito linda. Eu estava dentro da construção, ela tinha acabado de terminar. Tinha um pouquinho de material de construção ainda, e tinha uns engenheiros com capacete fazendo check list, e eles estavam conversando entre eles, e ela falou assim, pastor, era como se eu estivesse dentro de um shopping muito grande. E era tudo branco, e tinha um lustre azul, ela falou, lá muito lindo. E ela falou que ficou impressionada, que ela estava, parecia um shopping. Aí ela, nova na igreja, nunca tinha falado com ela. Aí ela foi procurar, conversar com aqueles, acho que era três ou quatro engenheiros, que estavam eles fazendo a rodinha, conversando. Ela disse, moço, me desculpa, onde que eu estou? Aí eles sorriram para ela, e disseram assim, a senhora não sabe? Ela disse, não, ela falou, aí eles falaram para ela, você está na família do rei, na igreja do pastor Pedro Medina. Aí ela falou, Deus, obrigado, o senhor traz pessoas que nem conhecem a nossa visão, e tem os sonhos. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, as que Deus tem feito nesse lugar. Multiplicação de riquezas. Meu irmão, é loucura. A gente podia passar uma manhã inteira aqui, só contando testemunho financeiro. Não é, Caio? O Caio toda hora, o Caio é a graça, e eles ficam, não dizem, pastor, o que é isso? O que nós estamos vivendo? É muita prosperidade. Recebi um áudio ontem, toda hora é áudio, pastor, nós temos um irmão aqui, que, ele fazia seis meses que não vendia nenhum apartamento, aí ele entrou na igreja, ele ouviu alguém falar de voto, ele falou, vamos fazer voto também. Aí falou, Deus, eu vou fazer um voto, de todo apartamento que eu vender, além do dízimo, eu vou dar um valor X. Ele vendeu cinco apartamentos em onze dias. Aí o Noah, fez um voto com Deus, Deus, eu vou fazer de todo apartamento que eu vender, ele trabalhava na Localiza. Aí ele falou, ele começou a ser estagiário de uma imobiliária, nunca tinha vendido apartamento, mas ele falou, Deus, eu já vou começar a fazer voto desde o primeiro apartamento. Ele vendeu onze apartamentos em quatro meses, sem ter experiência. Dá uma glória a Deus, finge que você não está com inveja. E testemunhos, e testemunhos, e testemunhos, e testemunhos, e eu fui pregar numa igreja, e o pastor falou assim, olha, uma das coisas mais incríveis da nossa igreja é o recurso financeiro. Eu falei, nossa, glória a Deus. Aí ele falou, nossa igreja tem dezesseis anos. Aí ele falou assim, nós temos treze pessoas a tempo integral, dezesseis anos de igreja. Eu falei, nossa, glória a Deus. Aí depois ele, a conversa continuou, ele falou, pastor, e como é que é lá na família do reino? Eu falei, nós temos quatro anos, dois de pandemia, e trinta e cinco pessoas assalariadas. Aí ele ficou assustado, porque ele falou assim, pastor, onde eu vou, todo mundo fala que não existe uma igreja como a minha com treze pessoas a tempo integral. Eu falei, rapaz, a nossa tem trinta e cinco. O dinheiro multiplica. Literalmente multiplica. Muitos testemunhos financeiros. O Nando não está aqui, Ana Paula. O Nando, ele é, ele era, é artista, artista. Aí ele falou assim, pastor, quando eu cheguei aqui, nem, nem barbearia, queria meu serviço por quinhentos reais. Aí ele entrou na família do reino, ele sentou lá na minha sala, eu falei assim, você ainda vai ser o profeta das artes do Brasil. E aí eu dei um monte de palavras proféticas, ele estava muito mal com a igreja, ele estava muito mal mesmo. Eu falei, filho, você é uma resposta de oração, nós vamos fazer grandes projetos juntos, o Brasil vai conhecer a sua arte. Aí, de lá para cá, esse viaduto aqui, pintado, está escrito lá, vai lá, quando você passar aqui na van, vai estar lá a assinatura dele, Nando. Passarela da Barra, todo pintado, Nando. Aquela, ali embaixo, aquela quadra de futebol, Nando. Todos os painéis gigantes de balneário, todas as pontes, todos os viadutos que estão pintados, Nando. Aí ele falou, pastor, agora me chamaram para pintar a USP em São Paulo. Ele falou, pastor, estou me pintando um banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e um banco do Brasil em São Paulo. Aí ele falou, Deus, aí um dia ele orou, falou, Deus, eu quero pintar um avião. Ligaram para ele, já está pintando um avião. Aí ele ficou metido, falou, Deus, agora eu quero pintar um navio. Já ligaram para ele, ele já vai pintar um navio agora. Um aplauso a Jesus. O que Deus quer de você? Sabe o que Deus quer? Diga comigo assim, Deus quer o meu coração. Ainda existem verdadeiros profetas nessa terra. Eu não sei que machucado você tem, que dor você tem, que decepção você tem. Se eu fosse você, eu jogava isso tudo no lixo. E vinha viver o novo de Deus. Deus está fazendo algo novo. Perdoa quem você tiver que perdoar. Esquece esse passado, esquece decepções. E vamos para 50 nações. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos amar Jesus de todo o coração. Vamos amar sem reserva. Epa, ablito. Deixa ele aí, deixa ele aí. Acho que ele quer profetizar. Amém? Vem cá. Vem orar pelo pastor aqui. Põe a mão na minha cabeça aqui. Põe a mão na minha cabeça aqui. Assim, ó. Fala em nome de Jesus. Amém. Fala amém. Sabe o que é profético que essa criança está vindo aqui na frente? Porque delas é o reino dos céus. Eu quero dizer algo para você. É que tem tanta coisa para contar, tem tanto visitante. As crianças aqui, na salinha aqui, são batizadas com o Espírito Santo. Não é só aqui que acontecem as coisas. A gente tem vídeo delas falando em línguas aqui, ó. Sendo arrebatadas no chão. Aqui, ó. Na salinha aqui. O avivamento já começou. Tem duas formas de você viver esse avivamento. Você pode viver ali de fora, vendo acontecer. Aí, quando daqui cinco anos, você fala assim, agora eu quero fazer parte. Você já perdeu a melhor parte. Ou você já pode mergulhar de ponta, de cabeça, irmão. Não tem como dar errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente fala para mim que eu sou bonzinho demais, e que eu ajudo demais, e que eu faço coisas demais. Sabe? Eu aprendi a amar sem querer nada em troca. Todo mundo fala, pastor, o senhor abraça todo mundo, o senhor traz para perto todo mundo. Eu falei, eu nunca sei quem vai dar certo, nem quem sei que vai dar errado. E a pessoa fala, pastor, mas vai se dar errado. Eu falei, mas vai que dá certo. Vai que é de Deus. Então, eu aprendi a amar. O medo de amar, o medo de se entregar, o medo de servir, pode estar te privando de estar vivendo o melhor de Deus. Inclusive, se você for decepcionado, inclusive, se vai... Mas você fez para Deus, você sempre vai lembrar que você deu o melhor para Deus. Nunca, nunca pense no seu coração, ah, não valeu a pena. Sempre servir a Deus vale a pena. Sempre servir a Deus valeu a pena. Toda oferta que você deu valeu a pena, todo esforço que você fez no reino de Deus valeu a pena. Porque se uma alma foi edificada, valeu a pena. Você pode aplaudir o senhor? Só trouxeram o café agora. Agora que eu vou começar a pregar. Aleluia! Aleluia! Minha esposa não mandou mensagem para me parar de pregar então, porque está bom. Eu te amo, meu amor. Ela sabe que o dia que ela não vem, eu me solto, irmão. Não tem ninguém para mostrar o relógio para mim. Você está sentindo a presença de Deus? Não te contei 1% das coisas ainda. Tem muito mais que Deus quer fazer. muito mais que Ele já está fazendo. Sabe o que eu acho lindo? Nós não estamos aqui contando testemunho do passado. Nós estamos contando testemunho de todos os dias, todas as horas que está acontecendo. eu vou te convidar a fechar os olhos. Baixar um pouquinho a sua cabeça. E Deus vai te fazer essa pergunta hoje. Você quer fazer parte? Das 50 nações? Você quer fazer parte? Você quer ser um filho? Você vai esperar daqui outra década, para vir outro avivamento? Deus vai te perguntar nessa manhã. Você quer perdoar? Perdoa agora. O diabo quer colocar na tua cabeça? Não acredita mais, igreja. Não acredita mais. E o Espírito Santo vai te dizer assim, ainda tem 7 mil que não dobraram os seus joelhos. Ainda tem 7 mil profetas verdadeiros nessa terra. Deus só quer o teu coração. Você está disposto a dar o teu coração para Ele? Está disposto a dar tuas energias, tua força a Ele? Louvado seja o teu nome, Senhor. Vou pedir o louvor para subir aqui. Vamos ficar em pé nessa manhã? Antes da gente cantar, eu queria que você saísse do seu lugar, fosse boca de Deus para alguém aí, e dissesse a ela, bem-vindo ao avivamento. Deus te abençoe. Que bom que você veio na família do reino. Essa aqui vai ser sua família. Sai do seu lugar aí, principalmente os filhos da casa. Faça elas se sentirem bem em casa, bem felizes. Diga, Jesus te ama, bem-vindo ao avivamento. Aleluia. Aleluia. Está forte a presença de Deus nessa manhã. Alguém pode dizer obrigado, Jesus? Depois que você já viveu na presença de Deus, quem que já experimentou fortemente a presença de Deus alguma vez na sua vida? Depois que você tem essa experiência com Deus, você fica estragado para o mundo. Você não consegue mais ter prazer na bebida, você não consegue mais ter prazer em balada, você não consegue ter mais prazer em churrasco de amigos que não honram a Deus. Você fica estragado para o mundo. Quem já esteve na presença de Deus, quem já fez parte do altar de Deus, quem já esteve no lugar santíssimo, não sabe viver em outro lugar. Então, já que você está aqui hoje, viva como um adorador extravagante, embriague-se da presença e da glória e da unção dele, amém? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, não dá pra viver em outro lugar. Eu te convido a levantar as suas mãos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, não vá pela glória, na glória de Deus. Nessa manhã, eu gostaria de orar por aqueles que estão aqui nessa manhã e estavam se sentindo órfãos, estavam se sentindo sem uma casa espiritual. Sabe como eu estava com aquela crise existencial? Deus, aonde que é o meu lugar? Onde que é a minha igreja? Quem é meu pastor? Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje. E dizer assim, eu quero me sentir parte da casa. Eu quero voltar a andar com o Pai. Eu quero voltar a entregar meu coração 100% pra Ele. Eu quero caminhar no propósito, no destino. Eu quero servir a Deus novamente. Se você é essa pessoa, vem aqui pro altar. Eu quero orar por você aqui na frente. Vamos aplaudir o Senhor. Venha, venha aqui pro altar. Eu quero orar por você. Eu vou pedir os consolidadores pra ficar do lado dos visitantes. você que se identificado com esse chamado, vem aqui pro altar. É muita gente. Vamos aplaudir o Senhor. Igreja, isso é lindo. Eu quero mais filhos da casa aqui, segurando no ombro deles. Tem uma moça aqui, tem umas senhoras aqui. mais filhos da casa. Vem aqui pôr a mão nos ombros deles. Vamos hoje interceder. Estende a mão pra esse pessoal que tá aqui no altar com a gente. Igreja, estende a mão pra cá. Vamos abrir espaço aqui no corredor. Vem mais pra frente. Isso. Vem mais pra cá. Eu sinto que tem uma pessoa, tem um homem ainda, que ele tá com vontade de estar aqui na frente, mas ele tá sentindo ainda vergonha. Varão, vem pra cá. Venha fazer parte desse avivamento. Vem aqui pra frente. Glória a Deus. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Nós somos Teus Nós somos Teus Pra sempre ser Com as mãos lá em cima Saba Pai Saba Pai Clamamos Saba Pai Nós somos Teus Pra sempre Pra sempre ser O meu Pai me ama Seu Pai me ama e eu sou Dele Pra sempre Pra sempre E nada vai me separar O Teu grande amor Pai Pai eu declaro sobre esses filhos que deram esse passo de fé de vir aqui na frente A partir de hoje eles São inseridos No propósito das 50 nações A Bíblia diz Pede-me E eu te darei as nações por herança Você que está aqui na frente Pede pra Deus as nações Diga Deus Eu quero as 50 nações Assim como o meu pastor Pode me chamar Pode me chamar já de meu pastor Diga eu quero as 50 nações Como o Senhor Como o Senhor prometeu ao meu pastor A minha igreja Fale com propriedade Essa é a minha casa Esse é o meu pastor E eu faço parte Das 50 nações Eu quero fazer parte Desse avivamento Pai Eles não são servos Eles são filhos E eles são herdeiros E todos eles tem grandes profecias E eles se perguntaram Pai quando é que vai se cumprir essas profecias E o Senhor diz Essa profecia começa a se cumprir hoje Essas profecias começam a se cumprir hoje Essas profecias começam a se cumprir hoje Você está aqui No centro de um avivamento Essas profecias começam a se cumprir hoje Essa profecia se cumprir hoje Você é filho Você é amado Deus te trouxe pra esse avivamento As nações Das nações Das nações Tu é minha filha E tudo que eu te prometi Vai se cumprir Oh Pra sempre Recebe O poder de Deus sobre ti agora Tudo que Deus já falou pra você Começa a se cumprir Nessa visão Há cinquenta nações Tudo que Deus já falou pra você Todas as promessas Todas as promessas Tudo que Deus já falou contigo Todos os sonhos são reais São realidade Você é filho Você é filho Você é filho O meu pai O meu pai me ama O meu rei Já sei E nada E nada Me preparou Me preparou Do teu grande amor Eu vou pedir a igreja Pra me ajudar Abraçar eles aqui na frente Vem aqui Cumprimentar Abraçar Diga pra eles Bem-vindo ao avivamento Você achou tua casa Você tá na casa do teu pai Aleluia Nada vai me separar Do teu grande amor Clamamos Abba Pai Aleluia Aleluia Clamamos Abba Pai Clamamos Abba Pai Nós somos Nós somos Pra sempre Pra sempre Clamamos Clamamos Abba Pai Clamamos Abba Pai Nós somos E nós somos Clamamos Laluia Pra sempre O meu pai me ama Que igreja? O meu pai me ama Eu sou Deus Toda igreja Pra sempre O meu Pai me ama E eu sou dele Pra sempre E nada vai me separar Do seu grande amor O Pai me adotou O Pai me adotou Seu amor me encontrou Eu era órfão Eu era órfão Hoje sou filho O Pai me adotou Cante O Pai me adotou Seu amor me encontrou Quantos são filhos? Quantos são filhos? Eu era órfão Hoje sou filho Deu um abraço a Jesus O mais alto que você puder Aleluia 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 É que o amor Reina E o amor está reinando Exatamente aqui e agora Tá sentindo o amor de Deus? Tá sentindo o amor dos irmãos? Aonde O mover de Deus está O amor reina O amor reina Sabe o que mais? Eu vou até Lembra vocês aqui Que eu li Sem ano passado É restaurado o poder Da palavra de Deus A palavra é exaltada E não o método dos humanos Amém? Três Deus reúne de todos os lados Os seus filhos Se congregam em um lugar Deus está reunindo as águias Quatro O protocolo é quebrado Não é do jeito que a gente Pastor, tudo é diferente Como assim? Quarenta dias de culto Como é que a oferta Você faz no final Como é que Deus opera? Deus faz do jeito que Ele quer Amém? Protocolo é quebrado Milagres são normais Diga comigo Milagres São normais Você não fica estranhado Quando vê milagre Fique Estranhado Quando você entrar Num lugar onde Jesus É pregado E não acontece nada Aí é pra estranhar Seis Meu amigo Finanças ilimitadas Ou seja Deus Abre as finanças Pra quê? Pra nós alcançarmos As nações Pra gente construir E fazer todos os projetos Que Ele nos mandou E sete Todos sonham E tem o mesmo propósito Se você Não sabia qual é o teu propósito Agora você sabe Diga comigo Cinquenta nações Ai Pastor Eu sempre quis saber Pra que que eu nasci Pra que você nasceu Pra alcançar Com a família do reino As cinquenta nações Adote esse como o teu propósito Acorde pensando em cinquenta nações Faça tudo pensando em cinquenta nações Faça votos com Deus Deus eu quero ofertar Pra cinquenta nações Deus eu quero estudar Pra ir pra cinquenta nações Eu quero Fazer o melhor No meu trabalho Pra gente poder impactar E ser De influência Pra cinquenta nações Quero usar Meus dons Meus talentos Minha empresa Meus recursos Tudo que eu tenho Pra alcançar As nações Amém Tchau Tchau Obrigado.